Fala galera, beleza? Seguinte, hoje temos uma missão, modo partida Liga em Futebol e eu tô quase rebaixado. É, tenho duas partidas e tenho que ganhar as duas. Sim, quem mandou jogar com o time do Brasileirão? No caso, time 1 estrela. Cara, foi esse time aqui que quase fez... É, mano, foi que deu um bom início pra gente estar nessa situação. No caso, joguei quatro partidas com o time nível 1, perdi duas, ganhei uma e empatei outra. Depois, hum, a gente tentou recuperar, mas não conseguiu. Mesmo assim, a gente ainda tem chance de permanecer na segunda divisão. Vem comigo, vamos jogar, vamos colocar ali um time titular. Filho, vamos tentar salvar essa conta do rebaixamento. Bora! Se você tem interesse em comprar ou trocar a sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPi ou Mercado Pago. Clique em apenas o link que estará disponível na descrição. Todos os grupos terão as mesmas contas postadas. Por favor, não entrem em mais de um. E se você quiser também acompanhar meu catálogo, também vai estar disponível na descrição. É só clicar no link para negociar diretamente comigo. Mas antes, não esquece. Tá iniciando o nível de futebol agora. Não quer começar do zero? Já quer ter uma conta legal? Clique na descrição e você vai falar com o PV. O cara que vende, compra a conta de futebol. E eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio. Beleza? Então é isso. Vamos fechar. Vamos aqui em gestão do time. Vamos colocar uma equipe titular. E o objetivo é bem claro. Tenho que ganhar duas partidas seguidas. Filho, sob pressão, cara, é um terror. Mas é isso. A gente vai tentar. As últimas ligas em futebol, eu não tive trabalho para subir para a primeira divisão. Essa daqui eu fui inventar de jogar com o time 1 estrela e ferrou, filho. Mas é isso. Primeira diversão. Mano, esse é o cara mais forte que eu já peguei na Liga de Futebol. Quer dizer, pelo menos em questão de ranking. Mil pontos. Tá maluco, filho. Que que é isso? O time do meu adversário. Mano, básico, filho. O time básico. 3 mil de força. O moleque tá ali entre os mil. Mano, até agora, até o momento. O moleque mais forte que eu já enfrentei no futebol. Será que a gente é páreo para o rato da Liga de Futebol? Será que a gente é páreo? É, a gente já... O goleiro pegou aqui com o choque. Essa galera, mano, sabe marcar de um jeito, filho. É complicado. Beleza. Ó, Etozinho. O cara foi bem. Bora. Aqui, ó. Vai. Beleza. 1x0. A gente tá na frente. O negócio é manter 10 minutos tranquilo. Vamos. Beleza. Impedido. É o segundo kick-off dele, mano. O cara é rato de kick-off. Na moral. Bora. Pega essa bola. Vai. Aqui, ó. A gente tem que parar de dar a enfiada de bola de qualquer jeito. Ó, lá em cima, ó. Tá aqui, ó. Esse cara é ruim de passe, ó. Vamos ver se... Foi. Mano, ele é... Ele é um lateral defensivo que ele não sobe muito. Então, o cruzamento dele não é tão bom. Tá aí. 2x0. 29 minutos. O moleque é brabo no kick-off. Agora sim a gente conseguiu marcar. Tá aqui, ó. Tá aqui. 3x0. É isso. Pegou o kick-off e já meteu o gol. Cara, tô me surpreendendo, filho. 3x0 não é pra... Mano. Ó. Humildade. Calma. O que é esse negócio? Pode ser. Lá em cima, ó. Bebouro 1. Aqui, ó. Só bora. Ah, Gabi. Cabeceu pra baixo, mano. Pra baixo. Era pra ser o quarto já. Rodri. Beleza, Rodri. Só a Rodri. Qual é, mano? Tá dando uma jogada assim. Ó lá. Beleza. Aqui, ó. Setorzinho. Aí, tô. Nuno Mendes. Aqui, ó. Bora, Togo. Isso. Beleza? Tá aí. 4x0. Primeiro tempo. Marcar o kick-off outra vez. Hat-trick de quem? Samuel. Mano, o time tá com, filho. Embalado, filho. Beleza. Embalado. Ah, já veio o primeiro. Mano, o moleque é rápido de kick-off, filho. Rápido de kick-off. Acaba de hacer una obra de arte. É um espectáculo auténtico. Queca... Tá aqui? Ha! Kick-off lá. Kick-off aqui. E o 5x1 chegou, filho. 4 gols de Etozin. Meu amigo. Etozin. Acabou o primeiro tempo. O moleque tentou ali alguns kick-off. A gente pegou o goleiro, pegou outros. E é isso. A gente tá... Mano, por enquanto, tá 100%. Temos aqui, ó. Etozin. Isso. Impedido. Ah, não, cara. Ah, mano. Dá o passe rápido. Só isso que eu peço. Dá o passe rápido. Beleza. Aqui é o passe que a gente entrega. Entregou. Conseguiu fazer o quê? O que eu queria. Era entregar. Mano, prestar atenção, filho. Prestar atenção, senão a gente vai levar gol. Cara, não é... Não é ruim, não, filho. Cara, não é ruim. Então a gente tem que ter... Cuidado. Que gol safado, filho. Só sei de uma coisa. Hora de fazer mudanças. O time já não tá mais rendendo, então... É isso. R10 e Neymar Júnior. Vamos pra cima, filho. É isso. Bora. Temos aqui, ó. Isso aí, ó. Devagarzinho. Só no Google. Só no Google. Ai, ai, Neymar. Qual é? Já vai iniciar assim, mano. Já vai iniciar assim. Ó. R10. Beleza. 6 a 2. R10, filhão. Bora. Vou colocar essa comoração. Ai, ai. Mano, mas que saída de bola... Ruim. Tá brincando, filho. Aqui, ó. Aqui, ó. É isso. 7 a 3. Mano, que partida aleatória. Que partida aleatória. Aqui, ó. Beleza. Ó. Ai. Fiquei pensando. Ele vai. O cara pega essa bola. Ó. Aqui. 8. 8 a 3. Só bora. Mano, que partida, filho. Espetáculo. Mas o que aconteceu foi... Bom pro meu time. Vai. Aqui, ó. Beleza. Acabou. Sim, senhores. Esse foi o adversário mais forte que... Eu já enfrentei no Olight. Tipo... Tá entre os mil. E a gente fez... 8 a 3. É isso mesmo. Mano. Que placar foi esse, filho. Cara. A gente tocou. Fez o básico. E abriu um placar absurdo. Mano, o que que é isso, filho. É a melhor partida que eu já fiz no EFootball. 8.0. Que que é isso, Setorzinho. Amassou, hein, filho. Amassou. Preciso de 3 pontos. No caso, uma vitória pra gente permanecer na segunda divisão. Filho. Que é isso, cara. Moleque tá entre os 1.014. Time do meu próximo adversário. Moleque de gangue. Subiu agora pra primeira divisão. Cara, tá no hype, filho. É isso. O time do meu adversário tá aqui. Joga nessa formaçãozinha com ala. É sempre... Mano. Terror, filho. Tentar vencer o moleque, filho. Bora lá. E aí? Vai. Oxi. Travou foi tudo, filho. Quando o moleque veio chutar a bola, já tava praticamente passando do gol. Saindo na linha de fundo. Olha só. Tá travando. Bora. Aqui, ó. Beleza? Schmeichel. A gente vai ter trabalho com esse goleiro, mano. Já tô até vindo. No dia que esse goleiro vier no unbox, eu zera a box. Tô falando pra você. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Show. Ninguém. Ó, lá em cima. Aqui, ó. Isso. Ah, Gabi. Qual é, mano? Tá aqui, ó. Eu tô. Bora. Nossa, para de lagar, jogo. Pelo amor de Deus, mano. Mais um fusamento que ele não é, não. Ai, ai. Aqui, ó. Acabou o primeiro tempo. Zero a zero. A gente teve a oportunidade de fazer gol. Bola na trave. Goleta defendendo. E nada. Ai, ai. Por que que a seta vai dessa forma, mano? A gente mira no lugar, a seta vai. Aí, do nada, ela muda completamente, filho. Beleza. Tirou. Voltou pro moleque. Cruzamento fenomenal, já tá vindo. Ai, ai. Não, esse cruzamento, né? Aqui, ó. Beleza. Beleza. Ai. E, bem. Tá brincando. Rebaixada. A gente jogou a melhor partida que a gente fez no E-Football. E essa daqui a gente botou a bola na trave, fez o possível. E a gente levou um gol de cruzamento fenomenal. Mas é isso. Derrota. Terceira divisão. Quer dizer, segunda divisão. É isso, filho. Recomeçar. Bora. Terceira divisão. É. Recomeçar. E agora, partir pra segunda divisão outra vez. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Na próxima vez que a gente chegar na segunda divisão, não colocar o time em estrela. Mas é isso. Vou ficando por aqui. É isso. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu. Fui.